Fala, senão é o Legozinho Vinks. Boa, boa. Legozinho na área, beleza, galera? Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal dessa série Bedrockcraft. Que saudade que eu tava de começar a série aqui em cima dessa residência. Aqui eu apresento pra vocês a residência do Legozinho. Rapaziada, essa casa aqui faz tempo que eu não dou uma entrada aqui nessa casa, hein? Nem sei... Eita, 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 eita. Mano! Galera, juro pra vocês, mano. Tinha esquecido que aqui tinha esse buracão aqui. E quase acabei morrendo. Ainda bem que eu cheguei no momento certo, hein? Olha só. Tá tendo rango. Tá queimando aqui um pernil. Então o pernil ali tá na brasa. Já vou sentar aqui pra comer esse rango, né? Fala se não é o Legozinho morto de fome. Calma aí. Deixa eu dar uma mordida no bolo. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Ah, tô sem fome. Por isso que eu não consigo. Aqui tem esse copinho aqui de cachaça, né? Cachaça não, galera. Coca, tá bom? É coca. É coca. Vocês escutam errado. Isso aqui não é cachaça não, é coquinha. Então aqui tem dois andares. Aqui tem um andar de onde os vicks dormem, né? Onde é minha residência. Ó o tanto de cama, galera. Parece que tem muita gente que dorme aqui, né? É porque é meio que a casa do rei, sabe, galera? E eu sendo o rei daqui, eu meio que tenho uma família grande, sabe? Não sei onde tá, mas meio que simula isso. Mano, faz tempo que eu não mexo nessa casa aqui. Tá bem decorada, tá ligado? Eu demorei a decorar demais ela. Porque pra quem acompanha a série aí sabe que eu fiquei muito tempo, mais muito tempo, só falando que eu ia decorar, decorar e não decorava. Quem lembra aí dessa parte? Comenta aí qual o episódio que eu decorei essa casa. Quem acertar aí, vou tá dando coração e respondendo geral. Então é o seguinte, aqui tá minha residência. E eu pretendo fazer uma coisa, sei lá, secreta já faz tempo, que seria atrás dessa... desse trono aqui do rei, galera. Pra quem acompanha a série vai saber que eu tava doidinho pra fazer uma passagem secreta aqui. Mas eu não vou fazer ainda porque eu não sei o que eu faço dentro da passagem secreta. Comenta aí. Eu acho que eu vou fazer, sei lá, um negócio do... umas armaduras, sabe? Porque querendo ou não, tá na casa do rei. Então aqui tinha que ter um armazém de armadura, só as coisas preciosas, sabe? Pra guerra. Vai ficar top, hein? E aqui tá a minha bancada. Galera, já vou comentar aqui, porque vocês devem estar pensando, cadê o seu capacete de netherite? Eu já vou explicar, galera. Eu gravei um vídeo já, eu gravei um vídeo, mas saiu sem voz. Saiu totalmente sem voz. O que eu tive que fazer? Gravar outro. E naquele vídeo, eu vou falar pra vocês. Naquele vídeo, eu simplesmente nasci sem meus itens. Eu fui lá no deserto, continuar a missão Velho Oeste. E quando eu entrei, galera, já não tinha mais nenhuma armadura. Simplesmente, eu nasci aqui na minha vila e eu voltei lá, não consegui achar minha armadura. Mas vocês sabem que eu tenho farm de armadura. Quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho farm de armadura, de ferramenta. Eu tenho farm pra tudo quanto é tipo. Menos farm de elytra. Porque elytra eu perdi, então ainda bem que eu tinha uma de reserva. Acho que eu tinha umas três, né? E prestei uma pro Fefe e deixei uma guardada. Então se eu perdesse daqui, galera, eu já não tenho mais elytra. Então meio que eu fiquei meio que assim, boladão. Mas ainda bem que eu tenho elytra. Depois eu vou ter que ir lá no Tend, tentar achar elytra novamente. Lá na Cidade Nova, galera. Vou tentar pegar uma 5 elytra aí e deixar guardada. Porque se eu perder essa aqui, eu não tenho mais nenhuma pra ir atrás. Pelo menos eu tenho que ter uma de reserva. Uma não, galera. Pelo menos eu tenho que ter uma três. Três de reserva no mínimo. Então vou sair aqui dessa residência minha. Eita, pera, tá de noite, tá de noite. Ainda bem. Depois que eu coloquei esses dois gatos, galera, nunca mais apareceu nenhum zumbi. E nunca mais essa porta minha quebrou. Por incrível que pareça, zumbi não tem medo de gato, somente creeper. Mas depois que eu coloquei esses pitbull aqui, ó. Esse pitbull aqui e esse pitbull aqui, nunca mais quebraram a minha porta. É, esses gatos aqui, vou te falar, hein. É gato de caça, hein. Não é com de caça, não. É gato de caça. Porque esses gatos aqui põem medo em qualquer mob. Galera, então vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que vocês não repararam. Porque faz sempre que eu trago o vídeo. Olha só. O que que tem diferente aqui? O que que tem diferente nesse lugar? Sim. Quem falou que é os caminhos, realmente, eu fiz uns caminhos aqui. Que leva pra todo, qualquer tipo de lugar. Aqui leva pra essa farm de cana. Essa aqui leva pra farm de abelha, farm de alimento. E pro armazém do alimento que tá lá embaixo. Mas aqui também leva pra essa farm aqui de lava. Que tem essa caveirona aqui. Galera, essa caveira aqui tá sinistra. Mas lá dentro tá muito feita, horrível. Eu tenho que dar uma decorada lá dentro, galera. Eu quero meio que simular que lá dentro é dentro do vulcão, sabe? Aí eu tô com uma ideia aí em mente. Tô planejando ela ainda. Vou trazer ela num vídeo específico. Mas não vai ser hoje. Então esse caminho ficou muito top, galera. Ficou muito top. Porque só tinha, eu acho que, caminho pra minha casa. Tinha caminho pra farm de pedra, que era isso aqui, ó. Tinha esse caminho. Não, não tinha não. Tinha esse caminho aqui não, galera. Não tinha. Só tinha essas pedras aqui, essas pedras. Não tinha caminho pra farm de trás. Não tinha caminho pra essa farm de ferro. E também não tinha esse caminho pra essa farm de lã, galera. Não tinha caminho pra essa farm de lã aqui, ó. Eu fiz esse caminho aqui. Foi tudo em off, galera. É uma coisa simples. Mas aqui tinha caminho. Caminho pra ponte também tinha. Pro porto ali também tinha. E caminho aqui também pros meus cavalos também tinha. Então, eu meio que fazendo esse caminho aqui. Ficou muito top. Subindo aqui também me leva pra farm de ferro Quer ver? Olha só que top Assim eu não fico perdido Aqui leva pra farm de ferro, aqui leva pra essas duas farms aqui Essa de lixo automática, essa pra farm de pedra Essa picaretona aí né E aqui galera me leva pra farm de musgo Esse caminho aqui é um dos que eu acho mais da hora Porque meio que passa dentro de uma florestinha Olha só, esse caminho eu achei top demais Ainda falta algumas coisas acabar galera Querendo ou não colocar algumas escadinhas aqui Que eu nem acabei, porque eu tava finalizando ainda E aqui tá o que? A farm de musgo Pra quem não assistiu vai ter um episódio aí Específico. Eita priola, por que aqui tá quebrada? Nossa galera Queimou. Mosquei, queimou Esse mundo aqui não tá desativado, o fogo espalha Então aqui vai ter que ser na base da pedra Quer ver? Eu acho que do outro lado Ah não, do outro lado também queimou véi Ah não, do outro lado tem pedra galera, do outro lado tem pedra E aqui eu esqueci de colocar a pedra e acabou o que? Acabou queimando véi Então vou ter que colocar a pedra onde tá a lava Pra não queimar a taba. Olha só o que aconteceu Com a farm de musgo, pelo amor de Deus Então só eu vim dar aquela manutenção básica De cria. Aqui era fechada, aqui também Aquela manutenção básica galera Já era galera, já dei uma decoradinha aqui marotinha Olha só, ficou até mais interessante Esses blocos trocados. É por enquanto Depois eu coloco aqui a madeirinha certinho aqui Essas lajes pra ficar topzera Pelo menos a farm tá funcionando perfeitamente Eu acho né? Será que tá? Nossa, imagina se não tiver véi Vou ficar bolado Vamos ver se aqui tem boninho e mil tem Bora Bora testar Vamos ver se afetou né a nossa farm Ih galera Ih galera, parou de funcionar hein Parou de funcionar aqui Tem que dar uma manutenção nela Ah, agora eu sei porque parou de funcionar Aqui tem redstone, mas desse lado não tem A farm funcionando molecote Perfeitamente Tô te falando fi, essa farm aqui nunca decepciona galera Nunca decepciona Deixa eu vir né, ver se tá funcionando perfeitamente aqui o sistema Tá uma beleza Deixa eu desligar Desliguei Parou de funcionar, liguei Voltou a funcionar Já era, a farm tá funcionando perfeitamente Tem como não Aqui tá nossos musgos Se eu quiser transformar em bone e mil só eu vim Pegar o compostador que tá aqui guardadinho Coloca ele aqui em cima Coloca outro funil aqui em cima e vira o que? Bone e mil Já era, essa farm tá funcionando perfeitamente galera Então é o seguinte Eu também tô com uma coisinha aqui que tá me incomodando demais Que eu já vou aproveitar e vou resolver isso aqui agora Tá vendo essa farm aqui? Essa farm de lã Essa farm de lã galera Pra quem não sabe Tem 16 cor de lã no Minecraft Tem 16 corante Aqui eu tô apenas com 5 Mas eu tô com todas as cores ali no meu armazém Mas não tá cabindo as lãs ali galera O que eu tô planejando fazer? Tô planejando expandir essa farm de lã Mas por enquanto eu não vou expandir a farm de lã Pelo menos eu quero fazer o armazém Pelo menos o armazém nesse episódio eu quero fazer Eu pretendo colocar mais ovelha desse lado aqui Então 5 de lá e 5 virada pra cá Já vai ter 10 Depois a gente coloca mais 3 ali 3 dali Então vai ter 16 lã de uma só vez aqui galera Vai ficar grande aqui Mas vai ficar topzera A gente vai ter todas as cores de lã do Minecraft aqui na série Então o que a gente vai fazer? Pra vocês terem noção Aqui era o roxo Pode ver que quando eu tava precisando da cor preta Eu tive que trocar Tá ligado? Tirar aqui o lilás No caso é lilás né Mas eu falo roxo Mas é lilás Mas eu falo roxo Então aqui tá a lã preta Então e o nosso armazém? Cadê o armazém? Sendo que não tem espaço pras lãs Olha só Lotado Lotado E lotado O que eu pretendo fazer? Cavar um buraco aqui Eu cavando um buraco aqui galera Eu vou conseguir fazer meio que um armazém subterrâneo Embaixo dessa farm E assim a gente vai conseguir colocar todas as lãs embaixo dessa farm Vai ficar muito topzera Tô com o projeto em mente Então só eu vim Deixa eu ver onde é o Mei Não preciso fazer no Mei Depois eu passo uma escada personalizada Vou cavar aqui galera Vou cavar embaixo dessa farm E já volto com vocês Com o armazém prontinho Só bora Galera Finalmente eu terminei O armazém tá pronto Pra mim demorou um pouco Mas pra vocês que foram um estralar de dedo Então eu apresento pra vocês o novo armazém das ovelhas Aqui então tá o armazém Eu não tipo assim Tá decorado mais ou menos galera Não ficou ai aquela coisa Mas deu pra entender Como que eu quero que seja aqui embaixo Então como que vai ser Aqui tá as 16 cores de lã As 16 eu tenho todas Algumas eu tenho só uma que eu coloquei aqui Porque o baú olha só Tá vazio Então eu pretendo fazer o que? Mais duas colunas aqui em cima Então cada cor vai ter três colunas de baú duplo Beleza? Então só de um início aqui Depois eu venho Coloco os baú aqui E eu vou colocar o restante do baú Quando eu fizer o sistema automático galera De armazenamento Quando eu terminar de expandir essa farm de lã Colocar mais ovelha Assim eu começo o armazenamento Beleza? Assim eu começo a colocar os funil atrás dos baú Assim vai ficar um negócio mais sofisticado Mais automático E aí o que vocês acham galera? Comenta aí o que vocês acham desse novo armazém aqui Então é o seguinte galera Nesse episódio a gente vai continuar a nossa missão Velho West Então aí vou eu Velho West Galera Já vou chegar lá Já fazendo time lapse E aí editor Mostra que você é brabo Já joga time lapse aí Não gosto de trabalhar Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eita priola. Do lado da igreja, né? Quer dizer, né? É, do lado da loja. Mas perto da igreja tem um bar. As pessoas já saem aqui da igreja e já vão logo pro bar. E aqui eu já trouxe quem? Dois cavalinhos. Uma droguinha. E esse aqui eu tenho que colocar um nome nele. Comenta aí, qual nome eu devo colocar naquele ali? Um nome criativo, galera. Esse aqui a gente pode colocar só o pó. Comenta aí, será que esse nome vocês gostam? Só o pó. Se vocês concordarem só o pó ou tiver o comentário melhor, eu vou estar dando uma atenção. Então, por que eu trouxe pra cá esses dois cavalos esqueletos? Eu quero meio que simular, galera, essa cidade do Velho Oeste meio que de terror. Meio que assombrada. Meio que sair do padrão, sabe? Ah, só uma cidade do Velho Oeste. Então, o que eu quero fazer? Meio que fazer aqui uma cidade de terror, galera. Meio que aquela cidadezinha do Scooby-Doo. Pra quem assistiu o Scooby-Doo, sabe que o Scooby-Doo ia pra várias cidadezinhas de terror. E naquela cidadezinha, tinha várias coisas sinistras. Então, aqui podia ser alguma, galera. Quem sabe eu posso estar fazendo um carrinho do Scooby-Doo aqui. Meio que simulando que ele vai fazer uma missão aqui. E aí, gostou da ideia, galera? Posso estar pensando nisso, hein? Então, eu apresento pra vocês o botequinho do Legozinho. Fala se não é o boteco do Legozinho. Olha aqui, galera, esses detalhes. Aqui tá uma escadinha que leva pro segundo andar. E é o seguinte, depois a gente sobe nessa escadinha aqui. Então, aqui tá os cavalos presos. E aqui tá o barzinho. E aí? Me serve uma dose de caipirosca. Quero uma caipirinha. Coloca aí. E aqui tem esses barzinhos, olha só. Veio três pessoas aqui. Três pessoas bebum. Já deixou os copos aqui jogados. É, né? Tem que colocar um trabalhador aqui. Vou colocar um aldeão aqui meio que simulando que trabalha aqui no boteco. Aqui tá o pianinho pra tocar a música, né? E aqui tá a peça de dança. Pra as pessoas começarem a dançar, galera. Rodar de cabeça aqui. Então é o seguinte, aqui tá a parte de baixo. E a parte de cima, vou mostrar pra vocês. Olha só que top. Você vem aqui em cima... Eita, Priola, é por aqui. Você vem aqui do lado, vai ter essa escadinha. Mano, ficou muito top. Olha esse detalhe, velho. Ficou parecendo um velho West de verdade. E aqui tá o segundo andar. Aí a gente fica aqui, ó. Paqueira nas novinhas. Quando as novinhas for lá pra pista de dança, o que que nós faz? Nós já desce lá. E dá aquela chavecada marota nas novinhas lá embaixo. E aqui tá o quê? Essa sacada. Onde a gente consegue ver. Boteco. Fala se não é o Legozinho botequeiro. Galera, curti demais. Comenta aí o que que vocês achou desse boteco. Eu achei topzera demais, galera. Topzera demais. Eu tô falando que a cidade tá ficando muito top. Aí eu quero trazer meio que entretenimento no meio dessa cidade. Pra não ficar aquela coisa mais parada, sabe? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Me segue no Instagram, Legozinho com dois N. E eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!